Você sabia que no filme Shrek 2, a dragão também apareceria transformada quando o burro toma a poção Felizes para Sempre? Eles até tinham definido qual seria a forma nova dela. A poção muda a aparência do casal, como aconteceu com Shrek e Fiona. A dragão não só teria um papel maior na história, como estava definido que ela viraria um Pegasus, um cavalo majestoso e alado, combinando tanto com suas asas de dragão, quanto com a transformação do burro. Você percebeu que no filme A Origem dos Guardiões, nessa cena a Fada do Dente encontra um rato embaixo do travesseiro e ordena que sua fadinha não ataque ele, porque ele faz parte da equipe, mas é da divisão europeia. Esse trecho é baseado no Ratoncito Pérez, uma figura folclórica popular em países de língua espanhola, e ele é basicamente um equivalente da Fada do Dente, que troca dentes de leite por recompensas na Espanha, México, Uruguai, entre outros países. Você percebeu que no filme Por Água Abaixo, quando a Rita está conversando com o Rod e mexendo em algumas coisas no barco dela, ela move um objeto que tem a cabeça do Gromit, o cachorro do filme Wallace e Gromit. Obrigado. 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 Obrigado.